Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de Black Friday aqui no Outlet Premium. Eu acabei de chegar e conferir várias lojas com descontos e fazer um tour geral pra vocês. Se preparem que hoje, domingão, a Black Friday vai até as 10 da noite. Então, se você estiver assistindo esse vídeo agora, dá tempo de você correr ainda e garantir peças incríveis com descontos Mara. Pessoal, onde eu estou chegando, aqui no Outlet Premium, gente, vamos começar essa Black Friday. Vou fazer um tour geral. Se preparem. Ai, tô até ansiosa. Tá lotado, Jesus! Tem carro até aqui, na porta do Outlet. Vou mostrar pra vocês, peraí. Eu vou entrar aqui, ó, na Outlet Premium, onde tem animali, cris barros, tem farm, tem fábula pras crianças. Vamos começar... Ai, pro lado de lá que eu gosto de ver animali. Ah, tem esbarros! Dá, meu, gente. Nossa, que lindo! Olha isso! Olha esse blazer, gente, da E-Brandes. Acabei de descobrir o preço dela pra vocês, gente. De R$998,00 por R$240,00, essa jaquetinha. Esse blazer lindíssimo, da E-Brandes, de R$1.499,00 por R$419,00. Lembrando que, além desses preços, vocês levarem 3 peças, vocês têm 10% de desconto, 4 peças 15%, 5 peças 20% de desconto. Além desse precinho que eu já falei pra vocês. Mais uma vez, eu fiz achados incríveis nessa loja, gente. Começando aqui pelas peças da Cris Barros. Olha essa camisa, gente, que coisa mais linda. De R$842,00 por R$182,00. Tem a versão branca, versão rosa, que é super tendência de tricoline, última moda. E esses 3 vestidos que eu encontrei, gente, da Masa Animali, essas 3 peças estão por R$59,00. Esse lindinho estampado, esse preto básico, lindo, com a modelagem mais ampla. E esse pretinho, com cola V, com R$59,00 também. Olha só esse vestido maravilhoso, com esse super decote. O valor dele era R$4,39,00 e tá por R$752,00. Olha que lindo, gente. Nossa, olha a modelagem dele, que perfeita. E esse aqui, nossa, esse é chiquérrimo, hein? Pra peças de fim de ano dourado, de R$1.889,00 por R$635,00. Que é de couro, gente. Olha que lindo, gente, da Animali. Tinha que ser Animali, né? E esse aqui, da Masa Animali, o valor dele era R$351,00 por R$50,00. Belíssimo. E agora chegamos aqui na Tomy, gente. Já cheguei na seção feminina, selecionei umas básicas, que eu acho que toda mulher adora ter uma blusa básica. Olha que linda a basiquinha azul navy, branca e vermelha. O valor dela é de R$119,00 por R$99,90. Maravilhosa, tecido maravilhoso. E olha essa, gente, que linda. Tem a versão dela no cinza e no azul navy. Maravilhosa. Ela estava por R$189,00 e está por R$89,00, gente. Então de R$189,00 por R$89,00. Linda, maravilhosa, super estilosa pra usar com jeans. E basiquinha, tudo que tem que ter. Agora vou na seção masculina pra mostrar pra vocês. Também tem as básicas masculinas com preço e perdido. E agora, na seção masculina da Tomy. Que eu sei que os homens amam as básicas da Tomy. Que o tecido é maravilhoso. Tem diversas cores. Tanto a gola redonda como a gola V está de R$199,00. Ela custava R$200,00 e está por R$139,00, gente. Olha que linda essa cor. Uma ótima opção aí, ó. Pra garantir já o presente de amigo secreto do Natal. Os homens dessa família. Não percam essa super oportunidade. Gente, além desses descontos que eu falei pra vocês. Se vocês comprarem mais de 3 peças, vocês ganham 10% de desconto. Acima de 5 peças ou mais, você ganha 15%. E acima de 10 peças, 20%. Então, não está imperdível. Olha esse moletom. Ele é de R$419,00 por R$279,00. Olha que linda essa peça, gente. Uma peça clássica da Tomy. Tem ela no cinza, no branco. Tem aqui várias outras opções de t-shirts. Tem aqui, ó. Essas polos estão valendo muito a pena. Olha essa polo aqui, que linda. Olha o valor dela. De R$349,00 por R$219,00. Belíssima também. Então é isso. Vale a pena. Está imperdível. Vocês precisam correr aqui na Tomy pra garantir. e já comprar pra gente pro marido, pro filho. Eu estou assim, encabulada. Eu nunca tinha visto esse Outlet tão cheio assim na vida. É a minha primeira vez aqui na Black Friday. E agora eu entendo porque as pessoas amam tanto essa Black Friday do Outlet. Olhem só a fila da Under Arm. Essa loja está com 70% de desconto, gente. Então agora eu vou entrar lá, vou mostrar pra vocês. Aqui tem muita coisa maravilhosa, até pomoridinho. Os tênis que eu acabei de ver ali na vitrine. Está assim, de matar. Meu Deus do céu, já amei o tênis. Eu vi aquela fila ali fora, na loja da Under Arm. Eu falei, eu não vou resistir, eu vou entrar. Porque eu sei que está imperdível. E olha esse lookzinho que eu montei, gente. Shortinho pra correr. Que era R$179,00. Está por R$54,00. Olha o top. Que coisa mais linda. Ele era, gente, R$149,00. E está por R$79,00. Super estiloso pra fazer o conjuntinho. E é claro que eu peguei uma regatinha pra compor o look. Olha a regatinha. Ela era R$89,90. Está por R$39,00. E claro que não pode faltar o tênis de R$300,00 por R$159,00, gente. Que gracinha. O que vocês acharam que eu ia entrar aqui na loja? Eu não ia garantir nada pra mim. Já vou experimentar esse tênis. Porque as meninas falaram que ele é ótimo pra correr e tudo. Super macio. Vou experimentar. Hum, macinho. Super confortável. Olha que estilosinho. Aquela meio tênis de meia. Olha. Já vou sair com meu tênis novo. Nossa, confortável. Não dá até vontade de fazer uns agachamentos? Olha, eu estou fazendo aqui o teste do tênis. Maravilhoso. Deixa eu correr. Gente, maravilhoso. Estou correndo. Um agachamento incrível. Hoje eu quero ir lá e olhar mais outros modelos. Eu não quero só um tênis, gente. Olha esse outro que eu achei que coisa mais linda. Olha esse branco estiloso. Não, olha esse, gente. Tem ele no azul, no cinza. Olha esse aqui, bem nele. Olha esse, gente. Coisa mais linda. A pessoa está tão empolgada. Está batendo aqui no corpo. Né? Esse aqui por R$189,00. R$189,00. Lindo, leve, estiloso. Estou muito apaixonada. Vou renovar meus looks de academia tudo aqui. É a minha chance de renovar meus tênis lá de casa. Estou super bonita com o tênis. Já vou comprar até o presente de Natal do maridinho, gente. Olha que beleza esse tênis. Lindo, estiloso. Nossa, olha. Dá pra sair, dá pra ir pra academia. Maridinho vai ficar demais. Esse branco, gente, que eu estou é maravilhoso. Eu vou ficar doida aqui. Deixa eu experimentar um novo modelo. E lá e lá e lá, louca do tênis. Estou comprando o papel do marido de Natal. Olha isso. Coisa mais linda. Candle color. Última tendência. Super leve. Perfeito. Cheguei aqui na Sunglass Hood. Porque eu amo óculos, vocês sabem. Eu acho que é um acessório indispensável para toda mulher poderosa. Os homens também. Ter coleção masculina ali. Mas eu selecionei três modelos que eu acho assim, para diversos estilos. Começando com esse búlgari, que era R$1.780. Por quanto ele está, Maurício? R$712. R$712,00, com 60% de desconto. Lembrando que se vocês levarem as três peças, sai com 60% de desconto. Esse Dolce & Gabbana, ele era R$1.150,00. E sai por R$470,00. Olha que lindo, gente. Todo com flores, armação. Maravilhoso, bem Dolce. E o clássico Wayfair, de R$800,00. Esse é um Wayfair todo coberto com couro, gente. De R$800,00 por? Por R$320,00. Então, eu fiz aqui três escolhas. Seria assim, uma opção para vocês levarem de pretende de Natal para a família. Três óculos, com 60% de desconto cada um. Um mais lindo que o outro. Dizem aqui a continha, gente. Os três óculos, sai com preço de um, gente. O valor cheio dos três, seria R$3.730,00. E os três, 60% de desconto, sai por R$1.492,00. Mais barato que um óculos. Chocante isso, né? Um óculos Dolce & Gabbana, gente. Um óculos Bunga e um óculos Haipan. E já fiz as minhas escolhas na loja Stock, que tá assim, demais. Selecionei algumas peças da Lely Blanc e duas peças da Bobô. Começando com uma regatinha branca, baixa. Todo mundo tem que ter no closet. Essa regatinha, gente, ela era R$599,00. E está por R$115,00. Maravilhosa. E essa camisa super tendência, nesse azul navy. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Manguinha meio bufante, azul navy, chiquérrima de tricoline. Ela era R$699,00, R$700,00 por R$200,00. Maravilhosa. E pra quem tá procurando um look incrível pras festas de fim de ano. Olha esse macaquinho, gente, da Bobô. Ele era exatamente R$3.398,00. E está por R$689,00. Olha isso, gente. Maravilhoso, super estiloso. E esse, esse fim, na verdade, gente, é um casaco todo estiloso. Imagina eu vou colocar com um look jeans. Aí coloca uma calça jeans, uma regata branca, coloca ele por cima e você dá um up no seu look. Esse blazer, essa jaquetinha, ela era R$5.998,00. R$6.000,00 por R$1.199,00. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Nossa, eu já quero isso aqui. É um ótimo investimento. É uma peça que tem um valor agregado muito grande. E é uma oportunidade de você garantir uma peça dessa aqui, ó, atemporal, que você vai usar sempre. Transformar looks básicos em uma produção super estilosa. Gente, olha aqui que eu acabei de encontrar. Que coisa mais linda desse casaco. Ele está com 80% de desconto. Super tendência. Um casaco super clássico, atemporal. Aqui tem vários casacos lindos. Olha esse aqui de tweed, gente. Lely Blanc. Aquele lá é rosa chá. Eu ficaria horas aqui nessa loja. Vocês estão vendo que tem peças, assim, imperdíveis, com preço maravilhoso. Essa loja aqui, até 90% de desconto tem aqui na estoque. É 90%, né, Vivi? Até 90%. Hoje até é 90%. É até 80%. Mas tem algumas peças até 90%. Chegando aqui na New Ballas, que é uma loja que acabou de inaugurar aqui na Outlet Premium. Novidade da outra vez que eu vim e não tinha New Ballas ainda. E eu quero entrar pra conferir os descontos. Fiz uns achadinhos. Olha aqui nesses cropped pra treinar, super estiloso. Ele era 80 reais, tá saindo por 42 reais. E esses tênis super estilosos, de 280 reais, por 195. Tem o preto, o off-white, que eu achei, assim, a coisa mais chique da vida. Tem o vinho também. E esse aqui, gente, ele era 279,90 por 139 reais. Olha que lindo esse modelo também. Tem ele no preto também. E é claro que não pode faltar dica para as zonas de casa. Estou aqui na Artex e tô chocada com os preços, gente. Jogo dos lençol, 200 fios. Ó, o casal, eu anotei aqui até quanto que ele era antes. O casal era 156, tá saindo 95 reais. O Queen, ele era 218, tá saindo 133. E o King, de 256, tá saindo por 152. De diversas estampas. Vamos mais uma que a outra. Olha que fofura esse, gente. Com esse tom azulzinho, delicado. Não, e 200 fios é um lençol muito bom. Olha esse verdinho, tá super tendência esse tom de verde. Tem esse azul mais escuro, que é lindo também. Não, dica imperdível para as zonas de casa. Tem toalhas, tem de tudo aqui. Corram e vim pra cá que vale a pena. E essas mantinhas que todo mundo ama ter em casa pra assistir aquele Netflix, gente. Olha isso. Solteiro, 57 reais. Casal, 66,50. E Queen, por 85,50. De diversas cores. Olha o azul, que lindo. Olha o off-white, cinza. Não, olha esse rosê. Aqui tem filha pro quarto de menina, que coisa mais linda, gente. E o toque, maravilhoso, mas sim. Já quero levar uma lá pra minha sala. E é claro que eu não poderia deixar de passar aqui na chute pra mostrar pra vocês as sandálias mais lindas com, assim, preço imperdível. Gente, se você levar uma sandália, tem 40% de desconto. Se você levar duas, tem 50% de desconto. Se você levar três, tem 60% de desconto. Olha isso, gente. Gisele, super tradicional, clássica. É um modelo, assim, atemporal da marca. Metalizada, prata, que é a última moda. Escolhi essa aqui, ó, de tirinha com bico-folha, que também é a sua sonha. A Gisele tá 320 reais. Essa aqui tá 350 reais. E uma Giselezinha clássica, nude, tem que ter no guarda-roupa, né, gente? Essa aqui tá 320 também. As duas, as três, todas, gente, eu até somei aqui. As três, sai por 990 reais. Se você comprar aqui na Black Friday, sai por 396, preço de uma, gente. Com 60% de desconto, as três, sai por 396, preço de uma sandália. Só as suas chutes mesmo. E é claro que as bolsas também entram aqui na Black Friday. Essa é a tradicional Live Love Chutes, que é o modelo clássico da marca lindíssima. De 1.290 por 645. As bolsas vão até 80% de desconto, gente. Uma loucura isso aqui. Tem que vir aqui correndo pra garantir. Tá valendo muito a pena. Chegando ao fim desse tour maravilhoso aqui no Outlet Premium. Foi uma experiência maravilhosa. Amei participar dessa Black Friday. A primeira de muitas. Eu tenho certeza que vocês vão amar os descontos, amar as dicas dos meus achadinhos. Família inteira vai ganhar presente. Saí daqui carregada de compras. Tênis pra todo mundo, viu? O maridinho vai ganhar tênis, meu pai vai ganhar tênis, meu irmão vai ganhar tênis. Eu também, porque eu não sou obrigada a nada. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal se você não tá inscrito ainda. Deixa um like se você gostou. E quero saber tudinho nos comentários qual foi a sua peça pra entender que eu mostrei. Tchau, tchau.